ANTERIORMENTE EM TALKING TOING FRIENDS Espera aí! Cinco pessoas numa viagem de três pessoas? Você é engraçada! Quem é você? A lua! Essa é mesmo a lua? Essa lua é problema! Ah, ninguém fala assim da minha namorada! Lua, vem! Vamos embora! Aonde você vai, Ben? Pra lua, mãe! Pra lua! Ah! Nem estou preocupado sem o Ben aqui pra cuidar da Tommy e Ben Empreendimentos Eu não preciso dele E se for ver, estou feliz sem ele Não tem ninguém pra dizer Não, isso é estúpido Não, isso é impossível Não dá pra fazer uma atualização que deixe seu celular com gosto de chocolate A partir de agora, só existe sim! Isso! 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 Nem acredito que você mora aqui É bem melhor que a Terra Olha isso! Cambum! Uau, Ben! Não sabia que você podia enterrar? Que demais! Ah, não foi nada! Quer que eu faça de novo? Uau! O que é aquilo? Ah, é o Dale Ele é um cometa E um metido Ah! Lua nunca foi tão feliz Oh, nem eu, meu anjo Nem eu Eu prometi pros meus fãs uma atualização pro app do Talking Tom E é isso que eu vou fazer Hoje? Isso aí E por acaso você já começou a atualização? Não Mas isso não é um problema Mas o Ben não está aqui Exato! Ninguém irá nos atrasar Só precisamos de uma ideia Criar e lançar Prontos? Ouçam minha primeira Adorei Ainda não, Hank Mas gostei do seu entusiasmo Lá vamos nós Vou pôr no meu app algo chamado A Calcula Quack É uma calculadora, mas que faz quack Ah, eu gostei mais desse Eu não Isso é só o começo Eu também vou adicionar um recurso chamado Talking Tom Tom Vocês sabem, Tom Tom O tambor Talking Tom Tom Ah sim, Talking Tom Tom O que exatamente isso faz, faz? Nós pegamos o que quisermos e transformamos numa batida Então são suas palavras como se fossem... Partidas Talking Tom Tom Se eu amei a ideia Eu nem gostei da ideia Mas posso apoiar um bom amigo? Uhum Tá bom, todos concordamos Talking Tom Tom é brilhante Agora a parte fácil A do computador Tom, você já usou o computador antes? Eu vou me virar Ah, você quer que eu ligue? Hã? Ah, quero sim Oh, 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 oh Sim, faz cócegas Deve ser amor Nunca me senti assim na vida Estou muito feliz 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 Ei, a cratera virou um coração? Cadê o Hank? Ah Quando quiser Tá bom Eu vou falar e você vai tocar Ainda não Meu nome é Tom Meu sócio Ben Está na lua Quem precisa dele? Talking Tom 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 Ha Funcionou? Muito bom Agora é só por isso Nisso aqui Hank, pare com isso Foi mal Viu só? Estamos ótimos sem o Ben Se ele estivesse aqui Nunca estaríamos fazendo Talking Tom Tom É Ele teria acabado com essa ideia há muito tempo Exato Esse é o ponto O Ben só sabe dizer não Certo? É Angela, lembra quando ele recusou aquela sua ótima ideia? Ha Me lembro como se fosse ontem Quando crianças comem O futuro promete Não consigo Tenho que beber Angela, não! São pregos! Uau! Dizendo não Ele salvou minha carreira Ok Esse não foi um bom exemplo Mas não se pode negar que o Ben é um grande não É Eu nunca me esqueço quando ele me disse não Calma, calma Bicicleta estúpida Não é Não, Ginger Não, 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 não Não desista Volta pra bicicleta Mas, Ben... Não, eu acredito em você Sei que consegue Está certo Ah, continue, Ben! Amiga, eu sou o menino mais bonito, Luzo! Vocês não podiam ver isso É a lembrança errada Mas já entenderam, não é? Ben disse não O quê? Não riu de mim? Eu te entendi, Ginger Sua atitude negativa te deixou chateado Eu lembro de um não Chega do Ben Precisamos focar em atualizar meu Talking Tom Tom logo Chega de histórias do Ben Ok? Estou com saudades do Ben Não, não está Ninguém está O quê? Pasta já existente Talking Tom Tom teste? O que é isso? Talking Tom Tom teste do vídeo número 8 Olá, meu nome é Ben E eu queria ser criativo como Tom Droga! Ainda no modo vaca Tá bom Essa atualização pode ser maluca, mas É importante pro Tom Então É importante pra mim Eu não sei se o Tom verá esse vídeo Mas Se ele vir Eu diria Eu estou tentando, cara Desistir de um amigo Sem essa É, foi estúpido Não foi? Ah 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 Tem uma coisa no meu olho Ah Está quente aqui E eu vou lá fora Ah 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 Está um pouquinho quente Ah 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 Um app que lista todas as aventuras que poderíamos ter juntos Ah Como voar no cinturão de asteroides? Ah Bom Isso pode ser fatal pra mim, mas É Pode ser essas coisas Eu sei o que podemos fazer agora Vamos sentar e relaxar vendo o pôr do sol É Pôr do sol É uma ótima ideia Ah Ah Esse momento é perfeito Tem razão É perfeito Lua Sei que pode ser muito cedo, mas O que está dizendo, Benny? Lua Você quer se... Ei O que é isso aqui? Jeff? Quem é ele? Eu dou um pulo na terra e quando eu volto encontro isso Lua? Ai, minha nossa Eu achei que podia fazer tudo sozinho Mas por que eu iria querer isto? Não consigo nem ligar um computador sem meu melhor amigo Ah Eu desisto O negócio já era Não existe Tom e Ben empreendimento sem o Ben Ele teve que ir pra Lua pra vermos o quanto gostamos dele Nem tivemos chance de nos despedir Despedir de quem? Ben! 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 Que bom que você voltou Bom te ver, cara Ben! Abraço pra Lua Isso tá acontecendo Que saudade Tá bom Abraço Agora chega Por que voltou? Eu... Ah, soube que preciso de mim, então... É, foi por isso Mas você e a Lua estavam tão apaixonados Chega de Lua, certo? Vamos dar aos nossos fãs a atualização que você tinha prometido Isso! É disso que eu estou falando Tem alguma ideia? Várias! E você vai amar todas Que tal meu rastreador Talking Tom? Não! Nomeador de pijama? Não! Você vai amar essa Meu Talking Tom conta listras Ele conta listras Certo? Não! Não? Mas eu disse até certo! Ok, ok, ok E o meu Talking Tom Tom? Ele pega tudo o que se fala E transforma em uma batida Isso pode funcionar Eu estou com quase tudo pronto Está? É, você só tem que pegar a sincopação da batida Pegar o código E se... Como é que chama as pessoas que assistem os vídeos primeiro? Inscritos! Clique abaixo Ele poderia me dar dinheiro para comprar um hambúrguer? Ele não quer tomar Ele não quer seu amor Ele só quer um hambúrguer Uau! Isso muda tudo mesmo Ele não quer o porque... Ele não quer o que chama, já tem que pegar Obrigado.